A UPF apreendeu sete armas para caça ilegais na fronteira terrestre em Batugadê. A Unidade de Patrulhamento das Fronteiras apreendeu recentemente sete armas de caça ilegais na fronteira de Motaém, em Batugadê. Esta unidade da PNTL fez a apreensão durante operações de busca em vários pontos de entrada de Bobonaru. O comandante da UPF, o superintendente João Belo dos Reis, revelou que estas armas vieram de Atambua, na Indonésia, trazidas por um timorensé. O objetivo era levá-las para o município de Lauten. A UPF apreendeu também cerca de 20 sacos de açúcar que seriam levados para a Indonésia. Após a apreensão, a polícia deteve o suspeito, que foi transportado para Dili a fim de cumprir confinamento obrigatório. Segundo o superintendente, depois de cumprir os 14 dias de quarentena, o detido será ainda apresentado ao primeiro interrogatório. Nuno Saldanha, RTTLI Tchau, tchau, tchau. E aí